Crise braba no Palmeiras, meu querido! Pois é, rapaz, tem pichação de muro, tão xingando a Leila Pereira no muro, é uma loucura, crise verde, meu parceiro. Vamos bater esse papo aí, rapaz, o negócio ficou feio lá, hein? Vamos bater esse papo aí, vamos bater um papo também sobre o João Gomes, o pessoal já tá falando em reviravolta, que pode ficar no Flamengo, não pode. Vamos bater esse papo aí também sobre o João e várias outras notícias do Flamengo, meu querido. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se. Quando você se inscreve, você ajuda demais, demais no nosso crescimento. Então dá aquela força, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Galera, primeiramente, queria aqui desejar os meus sentimentos à família do Gilson Ricardo, né, que, infelizmente, nos deixou ontem, né? Ele acabou falecendo. Ele que era um jornalista, um radialista sensacional, né? Trabalhou na Rádio Tupi, trabalhou na Rádio Globo, se eu não me engano, tá? O meu pai sempre gostou muito de escutar rádio. Eu acabava escutando junto com ele algumas oportunidades, né? Em dia de jogos do Flamengo ali, preparando aquele almoço, tocando aquele radinho ali, dentro do carro também. Então eu tenho recordações aí do Gilson Ricardo, apesar de não ouvir tanto rápido, meu pai ouvia. E aí eu acabava ouvindo também. Então, meus sentimentos aí pra família do Gilson Ricardo, que ele possa trilhar um caminho de luz. É uma pena, realmente, que isso tenha acontecido, tá? Vamos lá, galera. Vamos passar pro próximo assunto. Há três anos atrás, rapaziada, o Pedro era anunciado como o mais novo reforço do Flamengo. Pois é, galera. O Pedro era anunciado como o novo reforço do Flamengo, camisa 9 do Flamengo. E já tem três anos de clube, como passa rápido aí, né? Já tem tantos gols marcados com a camisa do Flamengo. Espero que ele marque cada vez mais gols, né? Com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Sócios torcedores do Flamengo estão enfrentando problemas, tá? Para comprar os ingressos pra final da Recopa Sul-Americana. E aí tá aqui, ó. A torcida está mostrando a sua força. E estamos aumentando a capacidade dos servidores. Avisa aí o site do Flamengo. A infraestrutura do site está sendo ajustada para suportar o alto volume atual de acessos. Precisamos, por isso, interromper a navegação dos usuários durante o processo que dura até 10 minutos. Escreve aí a mensagem lá no site do Flamengo. Isso aí por volta das 11, 11 e meia da manhã. Acredito que nesse momento o site já tá normalizado. Você pode entrar lá pra adquirir, comprar o seu ingresso para a Recopa Sul-Americana. Vale lembrar que está aberta apenas para os sócios torcedores. Para os planos de sócio torcedor mais alto, como o Diamante Mais, Diamante, não sei se abriu ainda. Para o Plano Ouro, acessa o site do Flamengo e confira na íntegra tabela de horários ali aonde vai abrir a abertura de venda de ingressos para o seu sócio ou para o público em geral. Beleza? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. O Felipe Luiz, ontem, durante o Flamengo TV, sempre que o Flamengo vence, divulga ali os bastidores da partida e não foi diferente nesse confronto contra o Nova Iguaçu. A Flamengo TV divulgou os bastidores da partida dos 5x0, né? E sempre tem um discurso ali de algum jogador, já teve discurso do Vitor Pereira. Dessa vez foi o discurso do Felipe Luiz, que voltou a campo aí nessa partida contra o Nova Iguaçu. E ele falou algo bem marcante. Vamos lá. Queria agradecer primeiramente o departamento médico e os fisioterapeutas que ficaram comigo nessas férias trabalhando. Cheguei a duvidar nesse tempo se um dia eu ia voltar a jogar futebol. Eu realmente tive medo e esses caras ficaram comigo aqui todo momento. Momentos difíceis. Quero agradecer a todos vocês depois de dizer a alegria que eu senti no campo e de um time que eu falhei para a comissão. Ninguém é maior do que a equipe. Nenhum jogador é maior do que a equipe. Eu sinto isso nesse time, disse ele no vídeo divulgado pela Flá TV, abraçado com o médico do Flamengo, Marcelo Soares. Depoimento marcante do Felipe Luiz. Eu nem sabia que isso tinha rolado, que ele tinha duvidado que ia voltar a jogar futebol. Para mim era apenas ali mais uma lesão, que ele ia se recuperar e voltar a jogar normalmente. Mas teve aí essa questão dramática. Ele tem 37 anos de idade, já completa 38. E fica também aquela dúvida se é a última temporada do Felipe Luiz como jogador de futebol. Isso quem define é ele. Não vou aposentar o cara, mas o Flamengo tem que fazer uma avaliação em cima do Felipe Luiz nessa temporada. O clima no Ninho do Urubu está pesadíssimo. Está péssimo o clima no Ninho do Urubu. Pois é, o Gabigol postou um vídeo nas redes sociais jogando o Ayrton Lucas na piscina do Ninho e ironizou. Falou clima pesado. Pois é, toda ironia. Obviamente, jogadores brincando lá no Ninho do Urubu. Falaram que o Vitor Pereira é isso, o Vitor Pereira é aquilo. Porque ele não fala com o jogador. O clima está péssimo, gente. A imprensa paulista estava certíssima. Está péssimo o clima no Ninho do Urubu. Para não dizer outra coisa, tá? Seis jogadores do Flamengo recebem um salário de mais de um milhão de reais por mês, meu querido. Pois é, Gabigol, Arrascaeta, BH, Everton Ribeiro, Gerson e Everton Cebolinha. Segundo informação aí dos colegas, né? Está aí a entrevista ao Flow Esporte Clube. O Jorge Nicola revelou que todos esses recebem um salário acima da casa de um milhão. E o problema é deles. O Flamengo tem dinheiro para pagar. E é isso que importa. Não tem nem que ninguém ficar... Ah, porque... Enfim, né? Rapaz, a crise no Palmeiras está instalada. Ei, cachorro vascahinha! A crise no Palmeiras está instalada. Os muros alviverdes amanheceram hoje com os seguintes dizeres. Queremos jogadores. Acorda a blogueirinha. E no caso está se referindo a Leila Pereira. Diretoria fraca. Pois é. A torcida do Palmeiras. Leila, cumpra só as... A crise se instalou no território verde, meu parceiro. E é nessa hora que o Mengão Malvadão tem que entrar em cena para afundar. Ainda mais o Palmeiras, meu parceiro. O Abel Ferreira ontem jogou a merda no ventilador durante a entrevista coletiva. Dizendo que quer jogadores prontos. Que não quer que contrate jogadores com potencial de serem bons. Porque se for para ser assim, ele busca na categoria de base. Ele comentou também que não vai revelar se vai poupar o time no meio de semana. Porque ele conhece o adversário dele. Que o Vitor Pereira é técnico antes que ele. Há muito tempo. Então ele já está com medo do Vitor Pereira. Enfim, tem que manter o pé no chão. Tem que manter a humildade. Mas os caras estão em crise. E é a grande oportunidade do Flamengo a afundar. Ainda mais o Palmeiras na crise verde. Que eles estão passando lá. Que a Leila não contrata ninguém. Vende todo mundo. Vendeu o Danilo. Vendeu o Scarpa. Fala que não vai contratar. Tem a dívida cacrefisa. Que não sei o que. Rapaz, eu acho no mínimo isso. A dona do patrocínio. É presidente. Eu acho no mínimo isso controver. Mas aí o problema dele também. Tô nem aí pra que afunde. Ainda mais vai pra Série B, Série C. Tô nem aí. Vamos torcer pro nosso Mengão Malvadão vencer essa bagaça aí. Rapaziada, de olho no Mundial. O Michael ontem, durante a partida do Al Willow, saiu com dores na panturrilha e chorando, rapaz. Pois é. O que pode significar que o atacante, o Michael, seja desfalque no confronto da equipe saudita contra o Idade Casablanca. E se passar do Idade Casablanca, quem sabe também se desfalque contra o Flamengo numa possível semifinal de Mundial de Clubs, parceiro. E saiu lá, enfim, ainda vai realizar os exames médicos, aquelas avaliações. Mas saiu lá sentindo a panturrilha, beleza? A data de inscrição para jogadores no Mundial de Clubs tá chegando perto do final. O prazo da lista é que seja enviada até o dia 25 de janeiro. Então daqui a dois dias, no máximo, o Flamengo pode enviar a lista de jogadores relacionados para o Mundial. Se não contratar ninguém até lá, vai aí com a galera que tá aí, né, com o Gerson, com apenas o Gerson que chegou, enfim. Parece realmente que no momento o Flamengo não vai contratar ninguém. E a torcida rubro-negra cobra muito o Marcos Braz porque ele falou que ia trazer alguém, né, de nível... Ah, mas é o Gerson, Pedrão, não. Ele falou que ia trazer, meu irmão, um, sei lá, um nível absurdo, né, lá na entrevista do Benji, né. Quando tava em período eleitoral, mas tá tudo bem, né. Vamos passar aqui pro próximo assunto. Flamengo e Barcelona negociam lateral direito o Wesley, de 19 anos de idade. O jogador tem contrato até o final do ano de 2025 com o Flamengo, segundo informação do GE.globo. E aí, já tem informação aqui da Béry Costa que fala o seguinte. Os agentes do Wesley estão chegando ao Rio de Janeiro pra se reunirem com a diretoria do Flamengo no Ninho. A proposta do Barça foi irrecusável. A oferta consiste em um empréstimo monetizado com valor alto e opção de compra ao final do contrato. Os valores ainda não foram divulgados, não foram revelados, mas é um valor alto segundo informações, tá. Bom, fala aí em 10 milhões de euros, enfim. Vamos passar aqui pro próximo tema. Algo recente de alguns clubes aqui do Brasil, inclusive Flamengo e Corinthians. O Talisca renovou, vai, deve renovar o seu contrato com a equipe do Alnasser até 2027. Ele tem 12 gols em 13 jogos na temporada. O meio atacante deve ganhar também um aumento salarial significativo, beleza. O Anderson Talisca, sempre fala no Talisca, Talisca nunca vem, é um negócio de doido. Mas vamos lá, vamos comentar agora sobre João Gomes, meu parceiro. Pois é, João Gomes travou a sua ida ao Leão e mantém a esperança de ir para o Overhampton na Inglaterra. O Flamengo pode cancelar a venda. Por quê, gente? O Flamengo já deixou claro, João, ou você vai para o Leão, ou você permanece no Flamengo. O João Gomes quer ir para o Overhampton. E até agora não tem nenhuma definição sobre isso, tá. O que pode ocasionar até no cancelamento da venda do João Gomes. Está aqui, o agente do João Gomes vai conversar nessa semana com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, para que a escolha do atleta seja respeitada. E a partir dessa reunião, o Mengão vai definir se venderá antes ou depois o jogador para o Mundial. Cara, se for para segurar, espera acabar o Mundial, velho. É bom ter o João Gomes para o Mundial. Já está quase no Mundial, pô. O Mundial começa... O Flamengo viaja dia 2. Acaba dia 11 de Fevereiro, o Mundial. Dia 12 vem dinheiro, ué. Não é uma boa? Eu acho. Meu querido, dá aquela moral de sempre. Se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like. Beijão, tamo juntão. Solação de Brinegris.